Lugares que os jogadores se arrependeram de ter encontrado, em Red Dead Redemption 2 tem muitos lugares assustadores, desde caldeirões de bruxa até cabanas de ovnis, mas na minha opinião nenhuma supera a casa misteriosa, que muda de lugar toda vez que você entra nela, no início você acha que é uma casa normal com imagens estranhas nas paredes, ou com mensagens subliminares, apenas para confundir os teóricos do jogo, mas tem uma imagem que é a peça central da casa, uma pintura em tela que no começo parece estar inacabada, mas quanto mais você visita a casa mais a imagem se forma, E na imagem temos um cara misterioso que o protagonista do primeiro Red Dead Redemption encontrou, quem é essa pessoa da imagem até hoje ninguém sabe, tudo que temos são teorias, ele pode ser a morte, ele pode ser Lucifer, ele pode ser qualquer pessoa